Muito bem, eu mais uma vez estou aqui na Clínica Volpi, em São Paulo, ao lado do seu diretor-presidente, o Dr. Jardis Volpi, que é um dermatologista importantíssimo, formado pela Harvard. Aliás, você esteve em Harvard. Estive, acabei de chegar, Maurinho. Estava em Boston, lá, e o clima do Congresso estava bem interessante. A gente fez até algumas fotos para o programa, a gente pode mostrar aí no ar. Em Harvard. Em Harvard, assim, a gente estava em 200 especialistas discutindo sobre laser, de uma maneira geral, para rejuvenescimento. Ah, o Congresso sobre laser. Só sobre laser. Só sobre laser. Vamos ver as fotos aí, e o que você trouxe de novidade de lá? Várias novidades. Então, a primeira novidade para o pessoal que gosta de tratar do corpo, a gente tem duas novas ponteiras daquele aparelho que faz aquele congelamento da gordura. Isso é bem interessante. Dá para a gente mostrar? Esse equipamento é o famoso que faz o congelamento das gorduras. Isso. Ele se chama cool sculpting. E essa técnica foi desenvolvida em Boston. E a gente trouxe duas ponteiras novas para tratar outras áreas, como peitoral masculino, flanco, essa região de pneuzinho. A ponteira é mais larga e pega 30% a mais de gordura. Então, isso é muito bom. A cintura a mais. E para as mulheres, uma novidade é que existe uma ponteira agora para tratar interno de coxa e gordura de braço. Isso é uma procura bem grande aqui no verão. Porque essas ponteiras novas ampliam a atividade do equipamento. A gente pode tratar essas áreas novas, como braços, interno de coxa, peitoral masculino. Então, em uma sessão, a gente perde 25% da gordura localizada. Uma única vez. Estou vendo pelo monitor aqui um quadro tão lindo aqui atrás. De que esse quadro, Jardes? Então, é um artista plástico de Mato Grosso do Sul. Minha mãe mora lá. E se chama Isaac de Oliveira. É um jasmin manga. Ele é super bacana, esse artista. E a gente trouxe aqui para a clínica. Parabéns, Isaac. Parabéns. O que mais em Harvard dessa sua recente visita e do congresso? Você me falou que muita gente está perguntando sobre aqueles fios que a gente conversou no programa. Aliás, mostra o Jardes comigo na nossa última entrevista, onde o Jardes coloca sobre o meu rosto esse fio, que é o apto date, está todo mundo. Porque é uma cirurgia não invasiva. Totalmente. Nem é cirurgia. É, não é. É um procedimento não invasivo. São micropontinhos que a gente faz na pele. Então, existe uma nova questão aí, uma novidade desse procedimento, que se chama sutura silhuete, que a gente agora pode fazê-lo no corpo. Ah. É, então a gente pode fazer em abdômen, quando a barriga está caída, abdômen triste, que a gente chama, dá para ser usado. Para interno de braço, dá para ser usado. E a gente faz uma elevação, trata a flacidez dessas regiões. Eu acho que convinha você explicar novamente o que ele é. O que é a técnica. Então, são micro cones que a gente implanta embaixo da pele, para fazer uma elevação da pele e uma estimulação de colágeno. E isso dura dois anos. O efeito é um efeito de firmeza, de levantamento, um efeito uplifting. E, basicamente, a gente trata essa região do contorno, a papada, com resultados muito bons, e essa região da bochecha. Dois meses atrás, era isso que a gente podia tratar. Agora, a gente pode tratar regiões corporais, como o braço e abdômen. Abdômen. É. Muito bom. E eu só entro aqui na Clínica VUV e já me sinto mais magro. Isso é legal. Quero fazer todos esses procedimentos. Posso fazer um pedido para você? Claro. Eu sei que nessas duas salas aqui, nós estamos tendo procedimentos. Será que eu não poderia entrar com a minha câmera e mostrar esses procedimentos? Vamos lá. Vamos lá. A gente bate na porta e a gente pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Cléberto. Vem cá. Desculpe, não estamos invadindo. Estamos invadindo o procedimento com autorização. Tudo bem? A gente está com a doutora Patrícia aqui e ela está fazendo um tratamento novo, que é um tratamento para manchas. Para manchas. Que chama Clear and Brilliant. Esse tratamento é bom para melhorar a textura de pele, poros abertos, manchas e pode ser realizado agora no verão. Que ótimo. E ele não deixa a pele vermelha. É um vermelhinho no máximo três horas. Então é uma coisa que você faz na hora do almoço e vai para o trabalho. Dá para ser usado. Agora, para ficar com o rosto absolutamente ao gosto da freguesa, quantas aplicações são necessárias? Em geral, a gente faz entre três e seis aplicações, dependendo da gravidade do problema. E esse equipamento que está aqui? Chama-se Clear and Brilliant. É um equipamento americano que a gente trouxe para melhorar tudo isso. Interessante. Para prevenir o envelhecimento em gente jovem, na casa dos 30 anos, ou para manter a pele boa em quem tem acima de 50 anos. sem a agressividade dos outros lasers fracionados. Bem interessante esse tratamento. Dói? 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 Não, não dói. Ela está até dormindo ali. Ela está em repouso absoluto. É. Agora vamos lá conhecer a outra sala? Doutor, quanto tempo demora? Aqui? 15, 20 minutos. 15, 20 minutos é a sessão. Boa sorte. Obrigada. Você fica com a pele mais linda. Pai, clínica, vôo. Tchau, vamos lá. Outra sala, então. Tudo bem? Tudo jóia. Então, aqui a Mauri, a gente está com a Deise e a gente está fazendo esse procedimento que é bem interessante. Dá uma olhada. A gente faz, a gente coloca microagulhinhas na pele e essas microagulhinhas estimulam a formação de colágeno. Sabe o que elas fazem? Um preenchimento a laser. Preenchimento a laser. Preenchimento a laser. Olha que coisa interessante. Isso é de super novidade. Não, o nome dessa sala? Voloderme. A técnica se chama voloderme. 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 Justamente porque ele volumiza, ele estimula a produção de ácido hialurônico sem a necessidade de injetar nada. Agora, e as agulhinhas, tudo bem? Super tranquilo. São leves picadinhas, assim, mas bem tranquilo. Uma coisinha até estimulante. E é um tratamento para rugas, principalmente quem quer melhorar aquelas rugas aqui, ao redor da boca, aqui, ao redor dos olhos, muito bom. Entendi. E a gente faz em média de três a seis sessões também. Pode ser feito no verão, da mesma forma que o Clear & Brilliant. Sempre que eu venho aqui em busca de novidades, doutor Jardes Volpe, eu recebo muitas chamadas de outros estados brasileiros que assistem ao nosso programa e aí ficam desejosas de... Você tem um programa especial para pessoas que não moram em São Paulo? Temos. É um programa em que o paciente se identifica, fala que não é de São Paulo, e a gente recebe esse paciente e acolhe por um ou dois dias e faz os procedimentos nesse período. E a gente consegue manejar isso bem interessante. Com tranquilidade. Com tranquilidade. É só o paciente se identificar, é um programa de único dia de tratamento ou até dois dias. A gente recebe muita gente, tem o programa assistido no Brasil inteiro, né? Sim. Então, é ótimo. Eu vou fazer todos os procedimentos. Me aguardem, me aguardem, me aguardem. Clínica Volpe, doutor Jardes, parabéns. Prazer. Prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado a você. Se atualizando, parabéns, doutora. Obrigada. Que você fique mais bonita ainda. Obrigada. E eu fico muito feliz em ter o doutor Jardes Volpe como parceiro do nosso programa, mostrando só fica feio ou feia quem quer, não é? Quem não se cuida. Quem não se cuida. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.